Porque apesar de atingir cerca de um milhão de pessoas no nosso país, o glaucoma ainda é uma doença pouco conhecida. Mas a doença, quando a pessoa vai ficando velha, mas será mesmo? De acordo com uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Glaucoma, apenas 41% dos entrevistados conhecem a doença. E mais, 47% acreditam ser mito, ou até desconhecem a relação com a questão hereditária. Só que em casos mais graves, o glaucoma pode sim levar a cegueira. Então, maio tem uma cor e é dedicado à prevenção das doenças através da campanha Maio Verde. Para falar sobre a campanha aqui no estúdio, a médica oftalmologista, a doutora Giovana Grise. Oi, doutora, boa tarde. Veio de verde hoje fazendo alusão à campanha. Hoje fazendo alusão à campanha, sempre, né? Muito bom. A luz do fim do túnel. É, literalmente. Vamos conversar com o pessoal de casa, porque quando a gente traz um dado de 47%, não sabe nem o que é a doença, acha que é mito, explicar para o pessoal o que é glaucoma. Então, o glaucoma nada... O glaucoma necessariamente vai ter necessidade de óculos de grau, a pessoa pode desenvolver a doença e não ter nenhuma questão com... Não tem questão com a refração. A pessoa pode ter glaucoma e não necessariamente... Essa doença é quando a gente está ficando velho. Não necessariamente, né? Eu conheci uma amiga que o filho tem 6 anos que tem glaucoma. Tem. Então, assim, como eu estava dizendo, a partir dos 40% a incidência é maior e eu tenho o principal... Possa compreender... Não sei se a Everton chega aqui para a gente ver, Everton. Vê aqui. Doutora, aqui tem a parte interna, né? Interna, justamente. Só para a gente entender que nessa cavidade, se eu tenho uma... Esse é um dos poucos casos onde a gente pode observar sinais no olho da doença. Mas aí é por isso que hoje também é extremamente importante e a gente faz a parceria com as sociedades de pediatria, de neonatologia, para que toda criança, assim que nasça, seja feito o teste do olhinho, para a gente tentar já detectar quando o teste do olhinho. Em crianças maiores, também tem o glaucoma juvenil. Mas a grande maioria dos casos não é primário, é um glaucoma secundário. Às vezes, crianças alérgicas que fazem uso de corticoide por muito tempo, o corticoide pode alterar a pressão ocular e levar um glaucoma secundário ao uso do corticoide. Uma vez o dano instalado, a gente não consegue reverter. Então, a perda visual, ela é irreversível. Doutora, quando a gente fala da questão hereditária, é importante a gente tocar nesse assunto quando a gente fala de glaucoma, né? É extremamente importante. Então, é fazer o acompanhamento para organizar e não deixar evoluir. Já a Ana, no ano, já faz mais de 16. A gente dá aquele olho que fica tremendo só a pálpebra, que o povo diz que tem relação com o estresse, com a ansiedade e não necessitamente com o problema de visão, né, doutora? Isso, não. Aí ela tá falando do estresse mesmo, doutora. Doutora Giovanna, ela resolveu ser analógica. Então, ela não está no Instagram. Mas, ó, a gente tem que agradecer muito, doutora Giovanna, por ter vindo aqui nos esclarecer. Parabéns. É isso. Né, maio verde. Então, vamos fazer o seguinte. Fernandinha, cinco meses, muitos pacientes seus, viu, mandando mensagem no nosso zap zap, dizendo que adora. Maravilhosa você ter. E aí, vamos fazer o seguinte, você aí de casa, tá? Vamos organizar, maio, não fez ainda, cinco meses do ano. Não faz, não sei nem quando, a gente vem de uma pandemia que a gente evitou muito o médico, né? Isso, isso. Vamos organizar, se você tem plano de saúde, faz o plano de saúde, quem não tem, fala um pouco mais, tirar alguns mitos e orientar aqueles pacientes que, de fato, precisam de algumas orientações, como melhor conduzir a sua doença. Bom demais. Anota aí, Desica, pra gente reforçar aqui no dia 21, né, doutora? Pra gente reforçar aqui pro pessoal acessar. Obrigada mais uma vez, lembrando, até a próxima. Viu aqui como é que a gente faz, organiza os assuntos, né? Agora, vamos mudar de outro assunto. Quando o assunto é religião... Boa tarde, saúde. Preve médico, Valmir. Boa tarde, Fernanda. Peraí, você, ó, e você é minha casa. Ô, meu Deus. Tá precisando cuidar da sua saúde? Vamos falar de Preve médico? Agora sim. Boa tarde, minha paraíba. Você que tá em casa e sempre sonhei cuidar da tua saúde, agora você pode. Sempre me perguntam, Valmir, Preve médico é só consulta? Não, de jeito nenhum. O nosso foco é o pronto atendimento, que é aquele momento que você precisa e tem pra onde ir. Tem como utilizar otorrino 24 horas, urgência e emergência em domicílio, urgência, Fernanda. Além de ir na casa, pode ir também no local de trabalho. Olha que legal. Quando você fala de ir na casa, tem um horário específico, faz-se bem que doença, você não escolhe horário. Esse atendimento, ele é 24 horas de domingo a domingo. Otorrino 24 horas, clínico geral 24 horas. Traumatologia são três clínicas disponíveis com direito à consulta, raio-x e imobilização. Quando ele fala traumatologia, eu não brilho pra você quebra o prazo, quebra a perna, cai, vai precisar imobilizar. Chegou lá com o Preve médico, você faz o exame, passa pela consulta, faz o exame, sai imobilizado e não paga nada. Só vai comprar o remédio depois, né? Exatamente. Então, com a gente, não tem burocracia nenhuma, a Preve médico, todas as idades pagam o mesmo valor. Tá quanto? Tabela especial? Tabela especial. E é promoção, viu? Eba! A partir de R$ 95,90, essa tabela que é promocional, vale até o dia 22, Fernanda. Então tem que correr, porque você que quer cuidar da sua saúde, a oportunidade de cuidar da saúde do teu filho, da tua esposa, da tua mãe, do teu avô, é com o Preve médico. Porque todas as idades pagam o mesmo valor. E não tem nenhuma discriminação com doenças pré-existentes, tá? Exatamente. R$ 95,90 pra todas as idades e com duas pessoas na família entrando. Exatamente. Aqui não tem pegadinha não, viu? Esse valor você garanta por, no mínimo, um ano. 9, 86, 84, 39, 59. Repete, Balmino. 9, 86, 84, 39, 59. Vem pra Preve médico, arroba Preve médico oficial no Instagram. Fernanda, deixa eu te dizer, voltamos com 50. Então, se você entrar... Se a Mara já tá ali, vai ser minha indicada de hoje. Entrar no nosso WhatsApp agora, 986, 84, 39, 59, indicar uma pessoa e ela aderir ao plano. Até o dia 20, você ganha 50 reais em mãos ou pique. Não é desconto em nada não, é a unça. Exatamente. Ou na sua conta. Pra delicência, essa aqui já tem minha indicação aqui que já tava querendo. Eita. Tá lindo. Ai, tá muito lindo esse look. A estampa das famosas, né, gente? É, Torrique Stories Súlia, você tá arrasando, meu amor, na coleção. Toda semana tem coleção nova chegando na Torrique. Quem não sabe, gente, Torrique fica aqui na beira Rio. É fácil demais. No Instagram, arroba Torriquezap 99313-5469. Você vai se surpreender com o valor desse look. Eu não vou nem dizer, você tem que ir lá, sabe? Eu não acredito, não. É baratíssimo, gente. Acompanhe todas as novidades da loja. Vou dar um beijo pra Súlia. Zapzap tá na telinha e Instagram também. Se engana quem pensa...